No dia 16 de Fevereiro, o Sport Lisboa-Benfica recebeu e venceu o Chico Handball por 31-24. Esta partida contou para a 21ª jornada do Campeonato Nacional Handball 1 e realizou-se no pavilhão número 2 da Luz, em Lisboa. O Benfica entrou no jogo mostrando favoritismo e uma superioridade notória que fazia com que aumentasse a vantagem no marcador. Com uma primeira parte praticamente dominada pela equipa de Jorge Rito, o resultado ao intervalo fixava 19-13, anunciando mais uma vitória para o Benfica. Na segunda parte, o Chico Handball tentou diminuir a desvantagem no marcador, mas o resultado mais próximo que conseguiu foi de 23-19. A formação do Benfica rapidamente aumentou a vantagem e tirou as esperanças à equipa visitante de conseguir recuperar. Dario Andrade foi o melhor marcador do jogo com 9 golos marcados, seguido de José Costa e David Tavares, que marcaram 7 golos cada pelas águias. O jogador Daniel Santos foi o melhor marcador da equipa de Guimarães com 7 golos marcados na baliza adversária. Além dos 9 golos marcados, Dario Andrade fez uma exibição de destaque que lhe valeu a eleição do jogador mais valioso da 21ª jornada. O resultado final de 31-24 trouxe mais 3 pontos importantes para a formação de Jorge Rito. Faltando apenas uma jornada para completar a fase regular do Campeonato Nacional Handball 1, a equipa do Chico Handball encontra-se no 9º lugar da tabela classificativa. Já o Sport Lisboa-Benfica está no 2º lugar e é apenas 1 ponto do líder futebol clube do Porto. Faltando apenas uma jornada para completar a fase regular do Campeonato Nacional Handball. Faltando apenas uma jornada para completar a fase regular do Campeonato Nacional Central. Faltando apenas uma jornada para completar a fase regular do Campeonato Nacional Handball. Faltando apenas uma jornada para que no Brasil estou prende dêとか.